O que você está pensando? Você está com a sua mente? Quando Brajman colocou o braço para dentro da grade onde está O menino corre na frente da jaula, deixando o feline visivelmente irritado Diversas vezes coloca a mão No dia no dia 4.30, o braço na frente da jaula, um alimento de um alimento No dia na frente da jaula, um alimento de um alimento Depois de um alimento de um alimento de um alimento Depois de um alimento de um alimento, ele se envolveu um alimento Quando ele se envolveu um alimento de um alimento, um alimento de um alimento A gente vê, terminou de ver os animais Vamos ir para casa, a gente vai dar mais uma volta E daí começamos a ouvir os gritos A gente desceu, falou, deu problema, né? Eu vim ajudar ele tirar ele aqui de dentro e chamou ambulância Nanhai foi送iado, e se deve cede断 seu de braço O policial está existem em busca de um alimento 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 de alguém Agora, se for fazer uma onda no outro local, que é o recinto dos macacos, que é do outro lado E nesse momento aí, o pai aproveitou a ausência do guarda para fazer E aquele fato do menino ficar correndo em frente à jaula, em frente ao recinto Demonstrou para o animal que ali seria uma presa E a gente está assistindo a observação, esperando a sensibilidade.